E é isso gente, eu não acredito que depois de tantos meses, depois de mais de um ano e meio, eu realmente vim aqui falar com vocês sobre isso, eu realmente consegui vir aqui ter a coragem de falar sobre isso aqui no canal. Eu sei que não tem nada a ver com o conteúdo que eu faço, mas enfim, hoje eu vim falar sobre a minha história com a depressão e ansiedade. Bom, como muitos dizem, depressão e ansiedade não é besteira, é algo sério e aconteceu comigo, então eu posso dizer com clareza que é a pior coisa que eu já senti na minha vida. Eu recomendo sentir isso pra, sabe, nenhum inimigo, nenhum inimigo na minha vida. Eu não quero que ninguém tenha isso que eu tive, entende? Não quero, realmente não quero. Queria que essa doença realmente fosse eliminada do planeta, porque pra mim foi a pior coisa que já aconteceu. E sim gente, eu tô de batom escuro pra poder representar um pouco da depressão. Eu sei que batom escuro não é depressão, é estilo, né? Mas eu queria representar algo mais obscuro, entende? Eu até apaguei a luz aqui, coloquei o meu, minha arvorezinha de cerejeira aqui, eu acho ela muito fofinha. E ficou bem legal o cenário assim, né gente? O que vocês acham? Bom, mas vamos para a história. Sempre quando eu tentava imaginar em fazer esse tipo de vídeo, eu ficava muito nervosa e pensava, não vou conseguir. E começava a chorar. Mas hoje em dia, eu acho que eu tô bem mais madura pra poder falar sobre isso. Então vamos lá. Tudo começou em 2020, bem no início da quarentena. Pra quem não sabe, eu fazia faculdade de administração. E por três anos na administração, eu sempre tive uma amiga que ela me carregava nas costas, literalmente, nas matérias de matemática, porque eu era muito ruim. Quando chegou no terceiro ano, eu não consegui fazer essas matérias com essa minha amiga em específico. Isto é, eu tinha que fazer as matérias sozinha. E eu sou péssima em matemática, e o professor já era péssimo também. Então, tipo, eu pensava, meu Deus, puta que pariu, não vou conseguir. Não vou passar de ano. Não vai rolar. E aí, o que que eu fiz? Tranquei a faculdade. A partir do momento que eu tranquei a faculdade, eu comecei a pensar em várias outras possibilidades. Então, eu resolvi fazer a administração EAD, porque eu achava que iria ser melhor, que iria ser mais fácil, que eu ia conseguir estudar sozinha, entender talvez sozinha as coisas. Mas daí eu esqueci de um pequenino detalhe. Eu não consigo aprender nada sozinha. E as pessoas têm que me ensinar passo a passo, senão eu não me entendo. Resumindo, fui fazer a faculdade EAD e foi uma merda. Os professores não ensinavam, eles só falavam assim, ah, leia esse livro aí, fazem, foda-se. Não me ensinavam nada e eu não aprendi praticamente nada. Aí, o que aconteceu? Tranquei a faculdade de novo. Nessa hora, eu já tava ficando desesperada, pensando, meu Deus, eu tranquei já a faculdade de administração. Então, eu não sei mais o que fazer, o que que eu vou fazer da minha vida, entende? E aí, eu comecei a ficar nesse, na minha cabeça, tipo, o que que eu vou fazer da minha vida? O que que eu vou ser da minha vida? Tipo assim, eu tava há três anos já fazendo administração, tava quase me formando em administração. Pensava, pronto, é isso que eu quero pra minha vida, essa é a minha profissão, vou ser uma pessoa de sucesso, digamos assim. E é isso. E aí, de repente, do nada, tudo isso some. E detalhe, nessa época, um pouco antes, eu tinha sido demitida do meu trabalho também. Passou um tempo, umas duas semanas, e eu lá em desespero, não sabia o que fazer. Vivia chorando e pesquisando outros cursos pra ver alguma outra coisa que eu poderia fazer, mas nada se encaixava. E eu tava super, hiper, mega confusa. E aí, eu cheguei pra minha mãe e falei, Mãe, eu tô me sentindo estranha. Aí, ela falou, estranha como, não sei o que. E daí, eu falei, eu não sei, eu tô me sentindo mal, tô me sentindo muito nervosa, eu sei lá. Aí, eu disse pra ela, Eu quero ir no médico. Então, assim, isso é muito bom, Porque eu já tinha experiência, né, com psiquiatras, com psicólogos. Porque eu já tinha ido antes, quando eu era mais nova. E é muito interessante a pessoa perceber quando ela tem algum problema e procurar ajuda. E não ficar negando, né, que não tem aquilo. Porque só vai piorar mais ainda o seu quadro, né. Então, a minha mãe falou, tá bom. Aí, a gente começou a procurar psiquiatras pra mim ir. Porém, todos eles estavam lotados. Não tinha vaga. Aí, eu comecei a entrar em desespero. Mais ainda, eu pensei, meu Deus, ninguém vai poder me ajudar. Então, como é que eu vou ficar? Tô sem estudo, não sei o que fazer da minha vida. Tô sem trabalho. Enfim, um desespero total. Foi então que eu consegui marcar com um psiquiatra que aí era bem antigo na área, né. E o local lá, o consultório dele também é antigo. Tanto é que as secretárias lá não usam nem cartão de crédito, pra vocês terem uma ideia. Mas, o que que eu comecei a sentir, né, antes de ir no psiquiatra? Tomar essa decisão tão drástica, né, tipo, vou no psiquiatra, né, porque eu tô com problema. Bom, gente, basicamente, eu fiquei muito, muito confusa com as coisas. Eu chorava demais. E, do nada, assim, do dia pra noite, pra mim, nada mais na vida fazia sentido. Eu não sabia por que que eu tava aqui, entende? E, sei lá, era como se o mundo tivesse ficado preto e branco. Nada. Tipo, cara, nada mais tinha graça. Eu não conseguia mais fazer nada da minha vida. Eu não conseguia assistir o meu filme favorito. Não conseguia assistir a minha série favorita. Não conseguia mais usar o Instagram, o WhatsApp, que eram as minhas redes sociais favoritas. Não queria mais sair, porque tudo isso tinha perdido a graça. E é muito estranho, porque foi do dia pra noite. Tudo ficou chato, tudo ficou sem graça. E eu pensava, tipo, meu, sério, pra que que eu tô nesse mundo, cara? Esse mundo é muito chato. Nada, 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 nada era bom. Nada. Eu não conseguia nem comer mais. Cara, eu não ria. Eu não ria de nada. Mais nada. Sabe o que que é uma pessoa não achar graça de nada? Eu não achava graça de nada. E pra quem me conhece sabe que eu sou muito retardada, que eu rio pra tudo, que eu sou a palhaça da sala, sabe? Que eu sou a palhaça do grupo ali de amigos. E aí, de repente, eu só ficava assim, tipo, nada a ver, não achei graça disso. Ah, sei lá. Eu sei que muitas pessoas pensam isso, né? Pensam, tipo, assim, ah, meu, eu também acho a vida mó sem graça. Nada fez sentido e tal. As coisas já perderam a graça. Ok, você pode sentir isso. Mas no meu caso, foi algo longo. Não foi, tipo, ah, um dia eu senti isso, das coisas não serem mais graças, não terem mais graças. E no outro dia, de boa, meio que já voltou e tal, não sei o quê. Mas, assim, se persistir, né, isso junto com outros sentimentos, sentimentos de tristeza, de frustração, enfim, outras coisas. Então, você deve, sim, procurar ajuda, que foi o meu caso. Antes de eu conseguir chegar no consultório, de eu ter essa coragem, porque eu não tinha mais coragem, eu não conseguia mais sair de casa, não conseguia. Era como se alguma coisa estivesse me segurando, me prendendo, tipo, não, você não vai, você não pode. Eu tinha muito medo de sair de casa, eu entrava em pânico. E aí, começou as crises de ansiedade, eu me tremia toda e parecia que eu tava tendo, tipo, uma convulsão, assim, porque eu ficava, tipo, eu não consigo, eu não consigo, sabe? Tipo, horrível. E isso foi bem antes, quando faltava poucas horas pra eu ir no psiquiatra. Eu precisava ir, mas eu não conseguia, não conseguia, cara. Sabe o que que é? Tu não conseguir sair de casa. Eu não conseguia olhar na janela, não conseguia ir no meu próprio quintal. Eu não conseguia. Eu me tornei uma pessoa completamente diferente do que eu era. Mas depois de muito esforço, da minha avó tentando lá me puxar, não, a gente tem que ir, vamos, 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 vamos. Depois de muito esforço, eu consegui ir na minha primeira consulta. Mas durante a consulta, eu sentia tudo, sabe? Sentia medo, ansiedade, parecia que eu ia vomitar a qualquer momento e parecia que eu ia ter um treco, ia ter que parar no hospital e, tipo, era tudo isso que eu sentia que passava na minha cabeça, entende? Mas aí, cheguei no psiquiatra e tal, a gente conversou, não sei o que, e aí foi muito engraçado que eu falei pra ele, eu tô me sentindo estranha. Aí ele falou, você tá sentindo como se tudo fosse preto e branco e nada mais fizesse sentido. Aí eu olhei pra ele e falei, é, é exatamente isso que eu tô sentindo. E eu, tipo, vi uma conexão muito grande, assim, sabe? Tipo, como ele sabia que eu tava sentindo aquilo, entende? Pode ser que outros pacientes falem as mesmas coisas, né? Mas na hora eu fiquei, tipo, caralho, mano, como assim? Aí ele me passou o remédio, comecei a tomar o remédio. Olha, vou te contar, esse tratamento, quando você começa um tratamento com remédio, é muito, muito, muito difícil, porque você sente tudo de possível que existe no planeta Terra. Você começa a tomar o remédio, começa a tomar o remédio. Em duas semanas você se sente super bem, super bem mesmo. Quando tu fica, meu Deus, eu tô salva da depressão, eu tô muito bem, cara, muito melhor, tô feliz, tô animada, quero sair de casa e tal. Depois passa um mês e tu fica na fossa total de novo. E aí tu começa a... Pensar, meu Deus. Meu Deus, tudo de novo. Só que daí tu começa a criar manias diferentes, entendeu? Daí, tipo, todo dia de manhã tu acorda com um sentimento diferente. Ou tu acorda com raiva, ou tu acorda chorando, ou tu acorda vomitando, ou tu acorda se cagando. Mil coisas acontecem durante o tratamento. Aí você começa a criar manias, começa a criar hobbies diferentes, coisas que você não fazia antes. E é, tipo, um baralhado de coisas, uma confusão, um negócio muito louco, cara. Assim, só pra vocês terem uma noção. Se vocês quiserem entender o que eu tô falando, vai lá no Facebook e entra no grupo chamado Excitalopran. Porque era o remédio que eu usava, era o antidepressivo. E vocês vão ver o tanto de postagem estranha que as pessoas postam, do que elas estão sentindo, sabe? Muitas pessoas falando, meu, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Cara, eu acho que eu vou parar de tomar o meu remédio, não tá fazendo efeito isso e aquilo. E todo mundo passa por isso. Mas, na verdade, isso é normal, essa etapa é normal, vai passar, entendeu? Então, tipo assim, depois de uns dois meses eu comecei a me sentir bem novamente. Aí eu comecei a gravar de novo pro canal, comecei a fazer lives, comecei a conversar mais com vocês. Mas, durante esse processo do medicamento, ele se acostumar com o teu organismo, é uma loucura. E é sério, é muito, 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 muito difícil. Mas depois se estabiliza, sabe? Então, é foda. Outro sintoma que eu esqueci de falar, que eu sentia antes de tomar o remédio e depois de tomar o remédio. Eu sentia muita vontade... Não de... Aí eu pensava várias coisas horríveis durante o dia. O meu dia era planejar planos impossíveis de como eu poderia... Que nem o Cebolinha, sabe? Faz planos infalíveis. Então, era eu. Então, eu pensava várias coisas. Pensava, tipo... Aí eu poderia atravessar a rua e um carro poderia me atropelar. Eu poderia muito bem, cara, não acordar mais. E ter um infarto. Pensava tantas coisas, tantas coisas. Todos os dias eu orava pra Deus e falava... Por favor, Deus. Me... E sério, eu sei. Esse vídeo tá super, hiper, mega pesado. Mas eu tô falando a verdade pra vocês. De tudo o que eu passei. E foi foda. Hoje eu consigo falar isso de uma forma, assim, normal. Sem sentir muita ansiedade. Porque antes eu iria começar a chorar aqui na frente de vocês. Não ia conseguir contar nada direito. Então, é isso. Depois de um ano e meio, eu consegui desmamar do meu antidepressivo. Então, eu não tô mais tomando antidepressivo. Eu tô tomando um outro antidepressivo. Só que ele age de outra forma, completamente diferente. Então, ele não tem muitos efeitos colaterais. Né? E... E outra coisa. Adquiri insônia. Então, não consigo dormir de jeito nenhum. Só com remédio. Infelizmente. E é isso. Eu acho que eu contei tudo pra vocês. Da minha história da depressão com ansiedade. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha ajudado. Desculpa pelo vídeo longo. Mas é isso, gente. Qualquer coisa eu tô aqui. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários. Vocês sabem que eu respondo todo mundo. E é isso, gente. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.